Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias lindas usando essas tampinhas aqui recicladas. E se você gosta de vídeos assim, fáceis, com matéria recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like, hein? Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o passo a passo? E para fazer esse projeto eu separei aqui duas tampinhas. Essas tampinhas aqui é uma um pouquinho maior que a outra, então vai dar certinho para o que eu preciso. Separei também esse papelão bem fininho, que é um papelão de caixa de cereal, e eu quero forrar esse papelão. E para isso nós vamos usar a cola bastão e uma folha sulfite. Vamos espalhar bem a cola bastão e depois é só colar a folha sulfite por cima, que vai dar certinho. Aperte bem com as mãos até você perceber que a cola se fixou ao papelão. E vamos repetir o mesmo processo do outro lado. E aqui é só dobrar a folha sulfite e já estará pronta essa parte. Gente, é muito fácil, né? Agora essa parte aqui você tem que tomar bastante cuidado para não ficar amassado. Então você vai apertando bem com as mãos para a folha sulfite ficar bem certinha. Agora nós vamos pegar uma tampinha, tampinha menor, e vamos fazer a colagem dessa tampinha aqui nesse papelão, que nós forramos com a folha sulfite. Esse trabalho vai ficar um trabalho bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, mas gente, ficou muito bonito o final do projeto, vocês vão ver. É um pouco diferente essas ideias com as tampinhas, mas fica muito lindo. Observe todos os detalhes para vocês não perderem nada dessa ideia, porque ficou muito bacana esse projeto. Aqui eu já finalizei a colagem do papelão na tampa, e agora nós vamos pintar a parte interna desse projeto. E para isso eu vou usar uma tinta PVA para artesanato, só que é uma pinta chalk paint. O que é essa tinta? Essa tinta pode ser pintada em plástico, em papel, em qualquer superfície que ela se adere bem sem o primer. Então por isso que eu estou pintando ali a parte interna da tampinha sem passar no primer. Lembrando, gente, que eu vou ter que dar duas de mãos para ficar assim com essa cobertura bem bonita. Aqui essa parte de dentro eu vou esperar secar, e enquanto isso eu vou fazer nas outras partes do trabalho. Separei aqui esse feltro, nós vamos colar na parte de baixo aqui da tampa o feltro. Vou iniciar sempre assim, tá gente? Primeira parte de baixo e depois as laterais, para o seu acabamento aí ficar bem bonito. Sempre que vocês forem assistir um vídeo aqui no canal, observe os detalhes, por onde a gente inicia a colagem, para o trabalho de vocês dar certo aí na casa de vocês. Separei também esse tecido de algodão muito lindo, rosa com azul, e vai super combinar com o projeto. Nós vamos iniciar colando o tecido. Esse tecido de algodão eu comprei na loja de matérias para tecido. É um tecido de tricoline, muito lindo, que você pode comprar de qualquer estampa, depende aí qual cor você quer usar. Como eu quero fazer uma combinação de rosa, azul e um rosa mais escuro, então deu super certo aqui o meu projeto. As cores elas se casam, então para mim isso é importantíssimo quando eu vou fazer um trabalho, se as cores estão se combinando. Sempre observe a harmonia das cores, isso é importante quando a gente vai fazer um trabalho manual, assim, de artesanato. E agora aqui na parte de baixo eu vou fazer uma composição de tecido de algodão com feltro. Então você vai colar o tecido de algodão e depois você vai colar o feltro, nessa ordem, para o seu trabalho ficar com o acabamento perfeito. Caso você não tenha o feltro, vocês podem usar TNT ou até mesmo tecido de algodão, vai depender muito aí de como vocês querem o projeto. Aqui o meu trabalho, essa parte já está pronta, agora nós vamos para a próxima parte, que é pintar a tampa de cima. Lembra que eu falei que uma tampinha tinha que ser um pouquinho maior que a outra? Então aqui agora nós vamos pintar a tampa, eu vou pintar somente essa parte aqui de dentro. Lembrando que essa tinta aqui, ela é própria para poder pintar plástico, é uma tinta chalk paint. Então eu vou dar duas de mãos, esperar secar o tempo necessário, vai ficar assim desse jeito a parte interna. A parte externa eu não vou pintar, pois eu vou forrar ela com outro tecido, que é o feltro. Então com a cola quente nós vamos forrar essa tampinha. Observe se seu feltro não é muito fininho, dependendo da cor do fundo aqui da tampa, o ideal é que vocês pintem ela por completo, mas aqui não vai precisar que o meu feltro, ele é um feltro um pouquinho mais grosso. Então não está parecendo essa parte verde da tampa. E aqui é só forrar nessa ordem, primeira parte de cima e depois as laterais, que vai ficar com acabamento muito bonito. E assim vai ficar a minha tampinha, olha só que gracinha ficou, e agora é só encaixar e vai dar tudo certo. Gente, olha só que lindo que ficou esse projeto, parece uma latinha, né? E foi feito aqui com tampinhas e papelão. Aqui eu vou dar um acabamento, usando uma fita de cetim, muito delicada. Olha só, gente, esse trabalho ficou uma delicadeza, eu estou apaixonada por esse projeto. Eu gosto dessas cores rosa, azul, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo essas cores delicadas. E é claro que esse projeto pode ser feito de diversas cores. Aqui é as cores que eu mais gosto, mas você pode fazer as cores da sua preferência, vermelho, azul, verde. Todas as cores vai ficar incrível, basta você fazer aí a combinação das cores. Vou usar essa manta de strass, eu recortei somente duas tirinhas, duas fileirinhas. E vou colar aqui, um pouquinho acima da fita de cetim. Observe também na hora da colagem, para não ficar com excesso de cola. Então, sempre que você for fazer a colagem, veja se não está ficando com excesso de cola. Vou colar essas meia pérolas aqui na divisão do tecido e do feltro. Todas essas partes de decoração é opcional, vocês podem colocar essas peças que eu estou colocando, ou somente deixar do jeito que estava, que também ficou muito lindo. Aqui eu achei que as pérolas combinou com os desenhos das florzinhas brancas, e ficou assim essa delicadeza de projeto. Na parte de cima, eu vou colocar um lindo lacinho, mas poderia ser um puxador de metal. Aí, essa parte aqui fica a critério de vocês. Vou colocar esse lacinho de cetim, com essa mantinha no meio, essa mantinha de strass, e ficou assim o nosso projeto. E já me contem aqui nos comentários se dá para acreditar que aquelas duas tampinhas e aquele papelão se tornou esse projeto aqui incrível. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários se você curtiu essa ideia, hein? Que eu quero saber. E agora, nós vamos para o nosso próximo projeto. E para essa ideia, eu separei aqui duas tampinhas. Essas tampinhas aqui já são do mesmo tamanho. Essas tampinhas aqui eram tampinhas de pote de creme. Separei também um zíper. Esse zíper aqui vai dar a volta por completo na minha tampinha. Eu já fiz a medição aqui. E agora, é só colar esse zíper por toda a volta aqui da tampinha. Como eu estou usando a cola quente, aperte bem com as mãos na hora da colagem. A cola quente, a gente sabe que ela cola muito rápido, então, você tem que passar a cola e, em seguida, já apertar com as mãos. Estou mostrando aqui o passo a passo para vocês, mas não tem segredo. É uma ideia que fica linda e é super fácil de fazer. E feita aqui a colagem na parte de baixo, nós vamos colar a tampa de cima. E como que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que abrir o zíper. Toda essa parte das etapas aqui que eu estou passando para vocês é importante, tá? Então, observe bem para vocês poderem conseguir fazer. É uma ideia fácil, porém, tem que se observar dos detalhes. Aqui eu abri o zíper e agora nós vamos iniciar a colagem da tampa da parte de cima. E aqui, gente, sempre lembre de deixar um espaço para o zíper correr. Esse detalhe é importante, porque às vezes você aproxima muito a cola aqui do zíper e pode não conseguir depois abrir aqui o seu potinho. E olha só que lindo! Ficou uma bolsinha aqui que pode ser usada com porta, moedas, pode usar para diversas finalidades, né? Separei aqui um tecido de algodão. Esse tecido de algodão eu vou usar para forrar aqui a minha tampinha. Você poderia pintar ou até mesmo usar a cor natural da tampinha, que também fica bonito. Mas eu quero usar esse tecido que eu tenho aqui, um tecido escuro, que vai super combinar aqui com a tampinha. Então, aqui eu vou forrar apertando bem com as mãos. Vai ficar como se fosse uma sainha aqui. Você vai apertando e vai se modelando aqui o tecido na tampinha. E após colar aqui essa parte do tecido, eu vou repetir o mesmo processo na parte de baixo. Vai ficar assim, os dois lados iguais. E observe que está aqui correndo certinho o meu zíper. Sempre observe isso, gente, quando vocês forem colando, para não colar o zíper junto. E agora nós vamos fazer a colagem de uma fita de cetim para dar o acabamento aqui nessa parte. É claro que todo acabamento é opcional. Essas partes onde eu vou mostrar para vocês o que dá para ser feito. Você vai usar, se caso vocês acharem bacana, bonita e no trabalho de vocês. Sempre tomando cuidado aqui com o zíper, eu vou colando por toda a lateral aqui dos dois lados, essa fita de cetim. E aqui na parte de cima eu achei que ficou bonitinho colocar essas mini rosinhas de EVA. E ficou pronta aqui a nossa bolsinha, que serve como porta-batom, porta-moeda, pode guardar dentro da bolsa para guardar alguma coisa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários, que com certeza eu vou trazer mais ideias com tampinhas para vocês. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo!